Gilead. E aí, Chico, bom dia. Gilead aqui de semana. É... Vou fazer o advogado do diabo rapidinho aqui. Quando você fala com relação a... A pessoa comprar a moto pensando em revenda, né? Agora, vou analisar o cenário do brasileiro médio, questão de instabilidade financeira, de emprego, essas coisas, né? Porque a primeira coisa que, quando dá uma zerda, como você disse, a pessoa vai desfazer de um bem pra, de repente, que tá uma zerda, né? E aí, a pessoa tá com uma Honda, uma Yamaha na mão, é uma moeda de troca mais comerciável, né? Tem um potencial de comercialização melhor do que algumas outras marcas. Eu acho que... Eu vejo que você fica bravo, você combate bastante essa visão, mas pensando no brasileiro médio, de repente, seja essa o ponto de vista deles, né? O ponto que eles, às vezes, optam por comprar uma Yamaha, uma Honda, ao invés de outra marca de menor potencial comercial, né? Peraí que tem mais aqui. Agora, uma coisa que eu acho difícil de entender é a pessoa escolher uma FZ15 ao invés de uma Dominar 200, né? FZ15 aqui, na região, tá na faixa dos 20, 21 mil. Uma moto de 12 cavalos, 150 cilindradas, né? Arredondando. Ao invés de uma Dominar 200, que tem 24 cavalos quase, né? É 24 cavalos, é isso mesmo. E por mais de mil reais, mais barata, uma moto com desempenho menor. Tô falando pra quem mora aqui na região, né? De São Paulo, Campinas, que tem concessionária perto, tem assistência. Eu não consigo entender, assim. Então, mas aí eu volto ao meu comentário anterior, de repente, pela questão da economia. E ainda mais, assim, a gente tem um histórico ruim com motos que vêm de fora e com novidades, né? Lembra da Kazinski, que teve a Comet, né? Que foi uma dor de cabeça, assim, tremenda. Até saiu, né? Então, aí fica na memória das pessoas, né? Putz, vou pegar uma marca nova e, de repente, me lascar. E aí eles vão nos medalhões aí que já tem, de certa forma, uma confiabilidade, assim, no mercado, né? Tô fazendo advogado do diabo. De repente, tem que pensar nesse outro ponto de vista. Sim, Ligeliade, um beijo. Eu combato isso porque o brasileiro, o cara tem tantos argumentos pra isso. Olha, se você conversar com um professor, professor de escola mesmo, sabe? Professor da sala de aula mesmo, sabe? Ele vai dizer que, cara, o aluno brasileiro, ele é desinteressado, ele não presta atenção. E aí eu digo até, os inscritos, tem gente que pergunta assim, como é que faz pra eu mandar mensagem pro tio Chico? Aí, aqui, desgraça, demônio, tá aqui escrito, rebanho de desgraça. Tá aqui, ó. Então, se você botar veneno e não escrever veneno na bula, até se escrever veneno, o cara toma. Porque o cara não lê bula. O brasileiro não lê nada. O brasileiro não lê manual, não lê bula de remédio. Não lê nem o que tá aqui na tela. Tem um monte de exemplo dos trouxas aí no chat. Como é que faz pra eu mandar mensagem pro tio Chico? Aí a pessoa, como é que faz pra eu escrever, pra eu virar membro do canal? Ó, bicho, a desgraça da tela tá escrito aqui, ó. Tem um negócio seja membro, embaixo. Não lê? Imagine comprar a moto, é algo mais complexo. Imagina fazer conta. Se o bicho não lê, é analfabeto funcional. Aí as pessoas acham que pode tá agredindo. Não é, eu tô citando um fato. O brasileiro é analfabeto funcional. Ah, não tem oportunidade. É verdade. Muitos não tem oportunidade. Mas fazer conta no TocToc sabe fazer. Fazer conta no X-Video sabe, hein? Não sabe? Pra ver sacanagem no WhatsApp, cê sabe, não sabe? Não sabe, pô. Pra botar o cartão de crédito pra baixar coisa sacanagem, cê sabe, não sabe? Pra fazer conta de quanto é que fica lá o seu X-Video, não sabe? Hum? Sabe? Sabe? Pra enganar as pessoas pra fazer, pra dar um cambalachozinho, não sabe? Fazer as contas dos cambalachos, sabe? Sabe, pô. Então, o brasileiro, ele sabe o que é conveniente pra ele. Ele sabe fazer conta, ele sabe fazer cambalacho, ele sabe ver o X-Video, o TocToc, as dancinhas. Sabe fazer tudo. Pro que é interessante, relevante, pro cara não cair numa cilada, pro cara fazer a melhor compra, pro cara aplicar o dinheiro, não cair no consórcio, não fazer bobagem. Ele não quer saber. Por quê? Porque é o mais fácil. É a menor força aplicada possível. Foi o que o doutor Assara falou mais cedo. É a menor força aplicada. Então, você bota o mínimo de esforço. O mínimo de esforço maximiza a zerda. É isso que o brasileiro ainda não aprendeu. O que é mais fácil? É o mínimo esforço. E eu não tô falando de... Uma coisa que eu gosto muito de deixar claro. Eu não tô falando... Tem uma palavra que tá me fugindo aqui de meritocracia. Eu não tô falando disso porque a direita extrema tá usando muito essa palavra da meritocracia e distorcendo. Então, eu evito usar essa palavra. Não estou falando de meritocracia. Eu tô falando de... Você busca o conhecimento. Não é meritocracia. É você correr atrás. Corre atrás. Busca informação. Aí você ouve o cara falando Ah, cara, compra a Honda. Não compra essas bostas, não. Aí você... Na época da Kaczynski, na época de outras marcas, Gilead, nós não tínhamos redes sociais. Nós não tínhamos a internet. A gente tinha internet, mas era muito incipiente. Era muito novo. Não tinha rede social. Então, hoje nós temos redes sociais. Temos uma centena de pessoas falando das marcas. Falando dos problemas. Hoje, o consumidor, o dono da moto, ele pode fazer um vídeo esculhambando a moto. Dizendo, ó, não presta. Tive um problema. A moto deu pau, não sei o quê. Aí você vai entender. Opa, o cara teve problema. Aí o outro vai dizer. Ó, aconteceu tal coisa. Hoje você tem uma série de informações. Mas o brasileiro, eu tenho que falar do brasileiro, ele vai o mínimo esforço. O mínimo esforço. Sempre o mínimo esforço. Até quando a gente vai ser o país do mínimo esforço? Até quando a gente não vai ler bula? Não vai ler manual? Até quando a gente não vai ler livro? Até quando a gente vai olhar o toque-toque lá, escrevendo Mindê? Eu rio muito. E aí você... Hum, toque-toque. Eu rio muito. Eu vou escrever assim também. De mais. Que a intenção é de intensidade. Mas o cara bota de mais. Hã? Até quando? Então eu tô aqui combatendo isso. Eu tô combatendo a ignorância. Eu tô combatendo o mínimo esforço. Tô mostrando, ó, galera. Tem coisas legais. Ó, tem isso aqui, ó. Você quer continuar na ronda? Beleza. Motor de plástico. Você vai bater um papo com qualquer mecânico. Joga pra cima. Vai assim. Joga pra cima. Qualquer mecânica que você parar assim. Que mexa com moto de baixa cilindrada. O mecânico vai falar. Cara, isso aqui é a minha graça de Deus. Motor de plástico da ronda é a minha graça de Deus. A ronda não pode parar de vender isso, não. Você entende? Então eu tô aqui pra... Não é pra agradar a galera. Eu tô aqui pra mostrar. Aí cada um faz o que quer. Agora esse argumento que você tá dizendo. Ah, eu tô sendo... Eu sei que você tá sendo advogado do diabo. Mas esse argumento da galera é o mínimo esforço. Aí cada um faz o que quer. Mas muitas pessoas estão saindo dessa bolha. Muitas pessoas não fazem mais consórcio porque fazem a conta. Que é o que eu trago aqui na minha playlist. Consórcio é uma furada. Eu simplesmente convido as pessoas. Faça a conta, amiguinho. Aplica o dinheiro numa aplicação mais vagabunda que tem no Bank, Banco Inter, qualquer banco. Aplicação é simples. Que eu não posso dizer qual. Que é ilegal, tá? Eu não posso falar. Eu não posso dar indicações financeiras. Qualquer aplicação simples. Pronto. Faz a continha. Bota lá. Mesmo que você tá pagando lá do consórcio. Que você não vai fazer. Mas suponha que você bote o mesmo. Todo mês. No tempo que você vai juntar dinheiro pra ter condições de dar um lance. Você vai comprar a moto. Ou vai dar um lance maior. E vai ter um mínimo de financiamento. Ou divide ainda no cartão de crédito. A moto não vai estar nem alienada. Então, são dicas que hoje a gente tem aqui na tua mão. Basta você se movimentar. Basta não deixar o mínimo esforço. Tomar conta do seu ser. Então, tá aqui. Tem vários canais que fazem isso. O problema é que é mais fácil você não se esforçar em buscar nada. Continuar na ignorância. Enquanto a gente continuar nessa, A maioria das pessoas continuarem comprando essa ideia. A gente continuar na zerda.